E o nome da música é... Lente... Odexado! Yeah! Suíca do vovó! Censa! É massa, é massa! Yeah! Meu amigo falou que é fundo, quero pegar também Subi falar desse jeito, passando pegar no mundo pra ninguém Se que você gosta de erguão, quero me pegar também Ilonina, se faz emissão da minha galera de remorção, vem! Se não me lembra do que falhou E olha que eu tô com vida de amor E não olha assim pra mim Sei que você gosta quando me tá tão assim Pode pensar, pode ficar à vontade Pode fazer o que quiser comigo Quatro paredes é intimidade E a galera do prato... Joga em cima! Joga em cima! Não, 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 não Eu tô com você, não Vale não, não Não Eu tô com você, não, não Eu tô com você, não Eu tô com você, não Que vai pensar, pode ficar à vontade Eu tô com você, não É eu nem me lembro Vem cá Vem cá É o bicho da galera Eu sei que você gosta, vai tomar no Fusca, pode vir o sabor de ficar Cante, pode fazer o que quiser, quatro paredes e intimidades É lento e compensado, vou morar dentro Não, não, não fale não, eu não aceito não Não, 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 não fale não, eu não aceito não Só quero o que não fale não Cante, pode vir o sabor de ficar no cate Pode fazer o que quiser comigo, quatro paredes e intimidades Vai tomar no Fusca, não, 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 eu não aceito não Só quero o que não fale não, 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 não fale não Eu não aceito não, só quero o que não fale não, 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 não É tudo novo, é tudo novo, é tudo novo É massa, é massa E aí, rapaziada Prepara Joga o dedinho pra cima Vai, 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 vai Todo mundo vai, 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 vai E a galera vai, vai, vai Todo mundo vai E a galera em cima Corta a mão em cima Joga essa bubuca O swing é da galera, o sonho é nosso E com esse amor Esse é o swing do bão E a galera doxa E a galera doxa E a galera doxa Que alegria Swig na galera Swig na galera Joga Oh, é do bão Que beleza, remonso da Bahia